Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês aí, mais um vídeo tutorialzinho aí galera, estou aqui com o Redmi Band, beleza? O pessoal estava me perguntando, Alexandre, você falou que ele era chinês e inglês, eu não estou conseguindo botar em inglês, como que bota em inglês o Smart Band aí, esse Redmi Band, certo galera? Então eu vou ensinar vocês aí, outra verdade que eu vou falar aqui no canal, que os especialistas aí, os canais aí que fazem um box, o primeiro canal que trouxe este aparelhinho aqui, omitiu várias coisas a vocês, certo? Por isso que eu falo galera, canais pequenos aí, traz a verdade para vocês e vocês não dão valor, né? Eu vou ensinar vocês a como colocar esse Smart Band em inglês, porém é um método que talvez nem todo mundo vai aprovar, né? Então vocês tem que ficar sabendo isso antes de comprar, né? Antes de comprar. Falei sobre o aplicativo, né? O aplicativo aí, desse Redmi Band, que você tem que instalar pela última atualização, porque a última está bugada, certo? Fora outra coisa que eles também omitiram aí para vocês aí, a maioria dos youtubers que fizeram vídeo desse negocinho aqui, né? Omitiram que você tem que instalar a 1.50, beleza? Que a 1.60, a 1.70 que lançaram esses dias não funciona, certo? Então, várias coisas aí omitiram, não sei porquê, não sei se são patrocinados ou não, beleza? Então galera, vou ensinar vocês aí a como colocar em inglês, certo? Você pode ver que está chinês. Lembrando que na Banggood e nos outros sites, eles lançaram uma limitação global desse aqui, certo? Estava lá global pelo menos, né? E você não encontra mais lugar nenhum global. Então vamos aí, se vocês quiserem comprar, estará só nessa versão aqui, beleza? Então vamos aí, vou deixar ele aqui do lado aqui, pode ver que está em chinês, certo galera? Um desabafo aí que vocês dão muito valor para canais grandes aí e eles omitem muitas coisas aí de vocês, vocês acabam comprando e se dando mal, beleza? Então, para colocar em inglês, galera, vocês vão nas configurações do aparelho, certo? Vai clicar em inglês na linha, vocês vão procurar aí, configurações adicionais, o meu aqui é um Xiaomi, um aparelho da Xiaomi, de vocês pode ser um Samsung, um LG aí, mas pode estar uma palavra ou outra diferente, mas vocês têm que vir aqui em configurações adicionais, aonde você vai trocar o idioma do telefone, e isso mesmo que vocês ouviram. Então, vindo aqui, vocês vão aqui em idioma de entrada e idiomas. Você clicou em idiomas aqui, vocês vão procurar em inglês, Estados Unidos. Clicou em inglês, Estados Unidos, você vai voltar, voltar e pronto. Acabou o assunto, você já colocou sua Smartband para em inglês. Você vai clicar aqui, olha, e manda você atualizar para 1.60 o aplicativo, não atualize, senão vocês vão ter que desinstalar e instalar 1.50 de novo, certo? Então, galera, você já mudou aqui a linguagem, só fazendo isso que eu fiz aqui, porém, o smartphone vai ficar em inglês também, galera, é isso mesmo, tudo o menu em inglês. Para mim que já estou acostumado, para mim, beleza, eu não tenho problema, eu uso do mesmo jeito. Mas e vocês que vão achar ruim, que não vão gostar? Aí é outra coisa, então vocês, dessas coisinhas, vocês têm que ficar sabendo. O canal que vocês seguem, tem que falar isso para vocês, beleza? Então, infelizmente vocês dão valor aí para os canais errados, né? Para fazer o quê? Pode ver aqui, já está em inglês, certo? Está em inglês aí. Mas ele só fica em inglês através desse método. Alexandre, se eu pôr português, Portugal, ele fica em português, Portugal? Não fica, galera, ele não é que nem o Redmi Note, o Redmi Note, o Mi Band 4, que você põe lá em português, Portugal, e fica em português, Portugal, ou espanhol. Ou esse aqui, ou é inglês, ou é chinês. Mas no inglês você tem que trocar o idioma do seu celular, beleza? Então, antes de vocês comprarem, vocês têm que ficar sabendo essas coisas. Tem que ficar sabendo que a Xiaomi não fez um aplicativo que a versão está instável, a última versão está instável, vocês têm que ir para a versão anterior. A gente não sabe até quando a versão anterior vai pegar, né? Vocês também tem que ficar sabendo que o idioma só se troca assim, que a versão global, quer dizer, pelo menos estava escrito em um site lá, na versão global, aí estava limitado lá, limite tantos, acabou, você não encontra em nenhum lugar, tentei achar esse aqui, versão global, não acho mais. Então, se vocês quiserem comprar, ele é baratinho, é baratinho, porém tem essas restrições aí que eu falei no outro vídeo e estou falando nesse aqui. Então, galera, vocês têm que ficar sabendo, né? O pessoal compra, faz muita compra aí na Banggood e tal, traz um monte de produtos, né? Ah, esse aqui é bom, esse aqui também é bom, mas não fala os defeitos, não fala o que você tem que fazer, né? Até mesmo as compras da Banggood, né? Escondem muitas coisas de vocês aí, escondem. Então, galera, tudo eu vou estar tentando ensinar e passar para vocês, todos os produtos eletrônicos que eu comprei aqui eu vou estar passando para vocês, se presta, se não presta. É que nem o carregador que eu comprei aí, o carregador de celular. Só prestou em um celular de um monte que eu testei. Então, não presta, não comprem, né? Sou sincero, né? Eu vou ficar babando ovo de site, de marca, não. Não sou patrocinado, mesmo se eu fosse, eu não me compraria falando, omitindo a vocês, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e fui! Um abraço, fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus.